Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Prêmio já como melhor direção em 2018, não foi? 2018. 2018. Com... Fale mais sobre seus prêmios. Foi com o filme Desconectados. Lindo, maravilhoso. Ganhou o prêmio. Teve um sexo lindo, maravilhoso. Acho que foi um dos filmes que eu contracenei, que teve uma entrega maior da minha parte, assim, na hora do sexo. Foi um dos filmes que mais me fez sentir. De que há não sentir prazer, não sentir prazer nos outros filmes? Óbvio, sentir, né, mano? Porque tem uma hora ali, né? Aquele pau entrando, gostoso, saindo. E, tipo, a gente não tem como não sentir, né, mano? A gente sente prazer. Mas eu tô falando de outro tipo de prazer. Então, ele foi... O Desconectados foi... Acho que foi o primeiro filme que teve essa conexão, assim. Apesar do nome ser Desconectados. Exato. Qual foi... Como que surgiu a ideia do filme? Ah! É aquela ideia que eu sempre tenho, né, mano? Vamos botar uma gostosa e um gato e um tema nerd. Vamos fazer um pornozão, hein? Ai, cara, é que pra mim eu levo todo esse lance... Algumas pessoas não acham que eu sou profissional por isso, tá ali? Mas é isso que eu gosto do meu trampo. Eu não gosto de coisa ensaiada. Eu não gosto de nada roteirizado. Eu gosto de colocar pessoas que... Tenham alguma ligação. Nem que seja física. Pra talvez elas curtirem ou não transar, tá ali? E... E que fique natural. E foi isso que rolou com o Desconectados. O seriado Tito é gato pra caralho, né? E... Fluiu muito tranquilamente entre a gente. E... Você atuou ali com a atriz e com o Tito também? Sim. Não estamos falando o nome da atriz, né? Porque... Que ela não foi, na verdade... Ela não é atriz, né? Ela foi o primeiro... Ela topou fazer um filme... É, foi acho que... Único que ela fez, eu acho. Acho que deve ter assistido do outro filme. E... Ela não renega e nem nada, né? Mas não... Não foi algo que ela curtiu. Não é um dia. Foi uma experiência que ela quis, que ela topou fazer, mas que ela viu que não era pra ela. Mas apesar disso, ela conseguiu curtir no filme. Rolou uma química ali entre vocês. Não deu pra... Sim. E... E... E ela é de boa, assim. Tanto que... Quando ela decidiu, assim, tipo... Não fazer... Não levar isso adiante, ela me pediu, né? Pra eu... Inclusive, tem muitas pessoas que pedem onde tem o filme inteiro. Eu não sei se esse filme tá passando ainda no site hot. Mas ele inteiro, eu acho que nem no site... Talvez em algum site, mas... De pirateria. Mas eu tento tirar de todos. Porque ela me pediu, né? Pra eu tirar e tal. E... Pra mim é indiferente. E... Pra mim é... Melhor a menina ficar, tipo, de boa e em paz. E não carregar uma culpa de uma coisa que ela se arrependeu de ter feito. Ou não. Não sei, né? Como é que exatamente é a relação dela com isso. Mas tirei e tá de boa. E não sei se tem em algum outro lugar o filme inteiro. Aham. É, eu não... Se tem, acho que talvez seja no sexy hot. Porque eu não sei como é que é também o contrato deles lá de... Porque o contrato que a gente assina, ele tem um tempo, né? É... Não é, tipo, vitalício. É, são... Depois de uns cinco anos, parece que você pode pedir pra tirar se você quiser, né? É alguma coisa assim.